O canal Chakra Justo, vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal Mostrando para você ver aqui essa área, que é uma área que a gente utiliza aqui na entrada aqui Na nossa chacra, olha só Então essa área aqui tem que estar sempre limpinha É um local aí de chegada, então não pode ter muito mato para não atrapalhar a entrada aí da residência E vamos lá então aqui para a pergunta dos amigos inscritos O pessoal me perguntou aí, quanto tempo que aquele mata-mato que a gente joga aí nos matos Demora para fazer efeito, aquele veneno para matar os matos Existem vários tipos aí de herbicidas para estar fazendo a limpeza Então o pessoal me perguntou aí quantos dias que demora para ver algum resultado Porque muita gente joga aquele mata-mato e vai lá no outro dia para ver se tem algum resultado Mas na verdade não tem, demora um pouco para ter o resultado Então geralmente, desses venenos aí que a gente encontra para estar eliminando o mato Geralmente é em torno de 15 dias para você começar a ver um resultado melhor Então aí em torno de duas semanas você já vai ver que os matos vão começar a secar Vai ficar tudo sequinho e vai fazer aquela limpeza geral, você não vai precisar capinar Ou seja, vai resolver o seu problema aí bem rapidinho e você não vai precisar perder muito tempo fazendo capinas Porque principalmente no tempo da chuva, você capina num dia, no outro dia já começa a brotar tudo aí rapidinho O mato desenvolve Agora você jogando herbicida não, você joga bastante aí nas folhas Ele suga esse mata-mato aí, as folhas sugam e leva para a raiz Então mata o mato aí logo na raiz e elimina aí, vai durar muito mais tempo aí a sua área bem limpinha Respondendo então aqui a perguntas dos amigos inscritos no canal Chakra Justo Quanto tempo que demora aí para o mata-mato fazer efeito? Em torno de 15 dias, então você vai ver um resultado aí E vai ter um resultado bacana, vai durar mais tempo Porque esse veneno mata o mato na raiz E você vai ter uma durabilidade maior, seu espaço mais limpo aí por mais tempo Mais um vídeo então aqui no canal Chakra Justo Se você gostou deixa um like aí, se inscreva no canal Ativa o sininho para você receber os próximos vídeos Compartilhe também nas redes sociais aí E a gente sempre vai postando mais novidade no canal Chakra Justo Essa área aqui que está mais limpa, está vendo? Já foi limpa e tem um matinho nascendo ali E há dois dias atrás a gente já jogou um mata-mata aqui para limpar o restante Para ficar bem limpinho aqui logo na entrada Em 15 dias vai estar tudo sequinho Valeu aí, um abraço e até o próximo vídeo, valeu!